Essa macaúba que estamos vendo aqui hoje em 15 de março de 2014 é uma macaúba exemplar, visto que ela tem um ideótipo bastante interessante que ela é uma estatura até um certo ponto baixa, em torno de 6 metros, 7 metros mas a produção dela está a uma altura de uns 5 metros e essa planta aqui em especial ela tem 13 cachos, ela apresentou 13 cachos ela inclusive fez um sistema de dois andares, vamos dizer assim eu nunca tinha visto algo parecido